Que Deus lhe abençoe poderosamente, estamos chegando na última oração do dia, onde você estiver, chegue paz, chegue alegria, chegue a salvação de Deus na sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então, que você possa dormir em paz, que você possa dormir tranquilo, tranquila, ainda que você tenha preocupações para resolver por esses dias, amanhã, nessa semana, nesse início de mês, meu amado, minha amada, aprenda uma coisa, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, Deus vai cuidar de você. Então, confie em Deus, você tem entregado o seu caminho ao Senhor? Você tem confiado nele? Amém? Então, aquieta o seu coração, porque Deus está cuidando de você. Amém? Deus está fazendo o impossível, Deus está trabalhando para que você possa viver uma vida de qualidade nessa terra. Aliás, Ele já fez. Tudo que diz respeito à vida e piedade, Ele já lhe deu. Então, confie, caminhe na presença de Deus e aprenda a descansar. Amém? Não permita que a preocupação com o amanhã tire o seu sono, tire a sua paz. E é por isso que estamos aqui, para orar. Amém? Para que você possa dormir despreocupado, despreocupada, sabendo que Deus está cuidando do amanhã. O amanhã, Deus já está lá, cuidando e preparando todas as coisas. O Salmos, capítulo 3, versículo 4, o texto diz, Com a minha voz, clamei ao Senhor. Faça a sua voz chegar, que Deus possa ouvir a sua voz, Ele quer ouvir a sua voz. Tem orações que, por mais que o pastor Helder queira, eu não posso fazer por você. É aquela oração que é a sua voz. Com a minha voz, clamei ao Senhor e Ele ouviu, desde o seu santo monte. Amém? Selá. A palavra selá significa pausa para refletir. Eu estou lendo aqui o Salmos, capítulo 3. Me perdoa, eu não falei aqui. O Salmos, capítulo 3. O versículo é o 4. Amém? Como a minha voz, clamei ao Senhor, Ele ouviu-me, desde o seu santo monte. Selá, pausa para pensar. Olha só, Deus quer ouvir a sua voz. Amém? Existe aquela oração de intercessão, que Deus usa alguém para orar com você. Mas existe aquela oração que Deus quer ouvir a sua voz. E para terminar aqui, meu amado e minha amada, o versículo 5. Eu me deitei e dormi. Você vai deitar, você vai dormir. Amém? Você vai tirar toda a preocupação. Amanhã é um outro dia. O pastor teve uma confusão grande no meu trabalho. Deixa Deus agir. Amém? Talvez você deve ter perdido a cabeça, o controle, o equilíbrio. Falou o que não deveria. E pode ser que a sua permanência na empresa, no setor, esteja comprometida. Deus vai transformar a maldição em bênção. Ainda que você tenha errado, mas Deus está limpando você agora e colocando a mão. Deus vai transformar essa maldição em bênção. Amém? Tudo vai ficar bem. Tudo vai se ajeitar. Você vai se deitar, você vai dormir. Você vai se levantar, porque o Senhor está te sustentando agora em nome de Jesus. Deus, você crê nessa palavra? Então receba, então toma posse em o nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Olha só, Deus está falando profundamente aqui nessa oração das portas abertas. Eu vou orar com você. Você que está aqui pela primeira vez, foi Deus quem trouxe você nessa oração. Não existe coincidência. É Deus. Você estava passando aí no YouTube, encontrou aqui a oração. Foi Deus quem lhe chamou. Glória a Deus. E eu vou orar com você. Eu vou interceder com você em o nome de Jesus. Mas antes de eu fazer essa oração, se inscreve aqui no meu canal. Aqui embaixo tem um botão inscrever-se. Clica nesse botão. Depois que você se inscrever, vai aparecer um sino. Clica nesse sininho. Notificação. Você vai marcar todas. Todas. Pronto. Você já está inscrito no canal. Já está debaixo das nossas orações. E onde tem oração, tem resposta. Deus vai responder você. Deus vai fazer a obra grande na sua vida. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. E glória a Deus. Escreve aqui embaixo seu pedido de oração que eu quero orar com você. Lembrando que amanhã é o último dia do mês de fevereiro. Amanhã todo mundo presente em todas as orações. Amém. É o último dia. Vai ser muito forte. Ao pôr do sol eu subo ao monte. Vou estar lá do monte orando com você. Não perca nenhuma oração. Amanhã todas as orações vão ser muito fortes. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Posso orar com você agora? Escreve aqui embaixo seu pedido de oração que o pastor Helder vai orar. Amanhã às sete da manhã eu já começo. É a primeira oração de quatro. Vai ser tremendo. Vai ser tremendo. Amém. Vai ser muito forte. É o último dia do mês de fevereiro. E algo muito forte vai acontecer em o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém. Escreve aqui embaixo seu pedido de oração. Vamos orar. Vamos falar com o Pai em o nome de Jesus Cristo. Querido Deus, amado Pai, Criador do céu, da terra e de tudo que nela há. Estou aqui, meu Deus, unindo a minha fé com o teu povo, as tuas ovelhas. clamando, meu Deus, a tua bênção. clamando, meu Deus, a alegria, a salvação. A provisão, meu Pai, meu Pai, em o nome de Jesus. Oh, meu Pai, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. Tira, meu Deus, toda preocupação, meu Pai, tudo aquilo que vem para tirar o descanso do seu povo, tudo aquilo que vem para tirar a paz, que faz a pessoa remexer de um lado para o outro e não conseguir dormir. Meu Deus, eu repreendo todo este mal. Essa pessoa vai deitar e vai dormir, porque ela clama, clama com a sua voz. Deus quer escutar a sua voz agora. Com a minha voz, clamei ao Senhor. Faça isso, meu amado. Faça isso agora. Deus está te ouvindo aí onde você está, ainda que seja baixinho para não acordar alguém da sua casa, mas Deus está ouvindo a sua voz. Você vai se deitar, você vai dormir, você vai se levantar e essa confusão que o inimigo criou, essa confusão, Deus está convertendo a maldição em bênção. A paz chega. Aleluia, essa situação vai se resolver em o nome de Jesus Cristo. Amanhã será um novo dia, será um dia de bênçãos para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Está consagrada a água, beba com fé. Agora, meus amados, pegue um pouquinho do óleo, passa na sua cabeça e repita com o pastor Helder, cálice transbordante. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Meu amado, minha amada, curte. Isso aqui ajuda o canal a crescer. Compartilhe essa oração, manda para quem Deus dirigiu. Deus vai usar você para essa oração chegar a essas pessoas e a bênção vai voltar para você. Amém. E amanhã, sete da manhã, estaremos juntos. É o último dia do mês de fevereiro. Vai ser tremendo. Vai ser demais. Amém. Seu pastor vai ficando por aqui. Um beijo. O seu coração. Amanhã, sete da manhã, estaremos aqui. Em nome de Jesus. Durma bem. Durma em paz. Descanse no Senhor. Amanhã vai ser vitória. Até lá. Até lá.